Câmara d'água é a inspeção aqui, esse trambolho aqui, ó, que vai ali no cabeçote dessa forma aqui Opa, pulou, tá viva? Dessa forma aqui que ela vai, aqui vai um tubo, vai lá na bomba d'água Aqui vai a comunicação no cabeçote, aqui vai a válvula termostática que o pessoal gosta de tirar também Vou explicar porque não deve tirar Aqui vai a mangueira pra lá, pro radiador E essas duas mangueiras aqui vai pro ar quente, que é o radiador que fica lá dentro do carro Que entra ali, e muitas vezes fura e o pessoal elimina O radiador do ar quente é o que? É quando você vira lá no painel, pra o ar quente, o que que acontece? Lá dentro do carro tem um radiador, e a água do motor vai nesse radiador e você Quando você gira pro ar quente e manda o ventilador soprar Você tá soprando o ar quente do motor Que tá nesse radiador, da água quente, desse radiador pra você Pra aquecer lá dentro da cabine Muitas vezes o pessoal isola Quando você isola esse aí, o que que você vai ter aí? Você tá diminuindo o nível de água que o sistema foi dimensionado Então você já tá alterando o sistema de arrefezamento do carro, querendo ou não Oi! Outro fator que o pessoal gosta de fazer é tirar a termostática O que que é a termostática? É uma válvula que fica fechada Isolando a água do sistema do radiador Essa água externa aqui Com o sistema que vem no bloco e cabeçote Por que que tem que fazer isso? Porque quando você dá partida de manhã no carro e o motor tá frio Não de manhã, pode ser de tarde ou de noite também E o motor tá frio O motor vai injetar mais combustível Porque como a câmara ali, o sistema tá frio Ele vai precisar de mais combustível pra poder funcionar Então o que que essa termostática faz? Mantém a água no motor aí confinada Pra que ela aqueça mais rápido E o motor chegue na temperatura de trabalho mais rápido Fazendo com que o carro consuma menos E mantém essa temperatura de trabalho ideal Pra que ele venha dar uma durabilidade melhor ao motor Quando você tira essa válvula termostática Primeira coisa que acontece O carro dificilmente vai aquecer a pico Por que? Como ele vai estar trabalhando com a mesma água do radiador aqui fora Que é uma peça que está externa ao motor E pega vento frontal Então ela vai estar sempre resfriando a água Você pode reparar que carros que sem válvula termostática Ele vai trabalhar na faixa de 70 a 80 graus E carros com válvula termostática Vai trabalhar na faixa de 90 a 100 graus Que é a faixa de trabalho programada pra esse carro Então se você faz isso Seu motor vai ficar trabalhando sempre frio Quando você tá rodando por exemplo na estrada Direto vento frontal Vamos dizer a 100 por hora O carro vai estar a 70 aí 70 graus direto Porque o vento frontal resfriando tá frio Até mais baixo Daí você vai fazer uma outra passagem Cai uma marcha e pisa A temperatura vai lá em cima na hora Porque o motor exigiu mais combustão E mais caloria Aqueceu Vai dar uma variação grande de temperatura Essa é uma questão que leva muito desgaste do motor Desgaste prematuro Mas ah também é o fim do mundo Não, não é o fim do mundo Dá pra usar? Ah tem muita gente que usa Tem, tudo bem, ok Isso aí é uma questão que tem muita briga Mas os engenheiros projetaram pro carro Usar a termostática por essa razão Pra ele aquecer e manter aquecido Se você não quer usar Eu não te condeno Não vem botar negócio no vídeo xingando É problema seu Eu tô falando pra que que funciona E por que que funciona Se você quer usar sem Pode usar sem Sem problema Então vamos lá Tem a termostática aqui Você pode tirar ou não É com você Já sabe como é que funciona E vai funcionar assim Esse carro ainda tem um trocador de calor ali De No No filtro de óleo Que não é exclusivo dele Foi lançado no AP Antigo Nesse Santana AP 93 já tinha Essa questão aí Ah é só do YouTube que tem essa porcaria Não é O desenho é diferente Da conexão Mas é o mesmo que ele usa É o mesmo que o Audi usa É um trocador de calor Que vai ali na Entre o filtro de óleo E o bloco do motor E passa água por dentro Muitas vezes Esse trocador de calor Fura Daí começa a passar água pro óleo E o cara fala assim Ah é cabeçote Não é Às vezes é ele lá O vilão do sistema Eu vou pegar aqui Essas peças que eu tô citando aqui Que eu já citei aqui Eu não mostrei aqui ainda Turbina E o trocador de calor E vou mostrar no fim do vídeo aí E ainda tem uma Outra questão De meu YouTube Que as vezes Que o cara Condena um cabeçote Não é Que as vezes É a caixa da turbina Que tá rachada Tá misturando óleo Com a água Pode ser também Pode acontecer Então essa é a particularidade Que o Milturbo tem Que as vezes o pessoal fala assim Ah o carro não presta Não é que não presta Se não prestasse O pessoal não tava lançando O turbo agora É porque o carro Infelizmente caiu No No Em mãos erradas Vou dizer assim E caiu em descrédito mesmo Não só o Milturbo Como o Milt16 também Tá Essa parte aí Falei Vamos lá O problema é que o pessoal Muito fala VVT O que que é VVT VVT Na verdade O nome dessa Dessa Que o pessoal usa Eu penso que nem é da Sonia Vox Que usou Eu penso que eles usam Por causa da Da Toyota Mas tudo bem VVT É essa válvula aqui Na verdade Ela chama-se Válvula Comutadora Magnética É uma válvula Que é responsável Por fazer o que? Mudar o fluxo De óleo Aqui dentro Na parte frontal Do cabeçote Fazendo com que o fluxo De óleo Entre nessa polia E essa polia Por sua vez Consegue adiantar E atrasar O comando De admissão Por que que ela faz isso? Ela chega aqui Ó Tá vendo esse chicote aqui? Quando eu estou Com o carro Em movimento Ou mesmo saindo Há um nível X de carga No motor Acima de 800 RPM A central já entende Que precisa de mais torque E o que que ela faz? É Energia essa válvula aqui De forma que O óleo Seja conduzido Para essa polia Fazendo o comando Variar Para eu ter torque Na baixa A partir de uma rotação Próxima a 4.000 15.000 RPM O que que ela faz? Desenergia Desenergiza Esta válvula E o óleo Para de passar Na polia Da forma que estava passando Muda o fluxo Automaticamente A polia volta Para o estado Original Movendo o comando De admissão novamente Fazendo com que O avanço De Do comando Seja alterado Seja alterado Privilegiando A potência Em alta rotação Tá? As vezes eu estou falando Em avanço E atraso Aqui Do comando Não confunda Com avanço E atraso De ignição É outra coisa É outra questão Tá? Mas é para isso Que essa polia faz Ah, mas esse sistema Não presta Bem Esse sistema Como é feito Aqui no Gol Ele realmente Ele é Essa polia Ela Degrada muito rápido Mas por que Que ela degrada rápido? Pode ser uso Pode ser montagem Pode ser o óleo Que é usado Pode ser a periodicidade De troca Por que que eu falo isso? Na época que esse carro Foi lançado A Volkswagen Mandava usar óleo sintético 10W40 Muita gente não usava E uma questão Uma mítica que existia É que óleo sintético Era para 15 mil quilômetros Um óleo com 15 mil quilômetros Ele fica velho Com certeza Então hoje Por exemplo Eu continuo usando Nos meu tubo Óleo sintético Mas a troca é em 7 mil quilômetros A metade do que a Volkswagen Mandava A mesma coisa aconteceu Com a Fiat Com o Marea E com os outros carros Com óleo Long Life Que eles chamavam Que deu problema E hoje Todo mundo sabe Que não pode usar Aquele Long Life Lá Ao pé da letra Senão vai para o saco A mesma coisa É óleo de câmbio Câmbio automático Também Se você for nessa questão De Long Life Você vai gastar Long Money É fato Ok Outro tópico Que o pessoal gosta Muito de fazer No Miu Turbo Desliga a Mafia Desliga a 65 Bota um dosador HPI Gente Abandona isso Tá Sai dessa época Do carburador Se você fizer o chip Por exemplo Do Miu Turbo Até aí 155 cavalos O que você vai mudar É um dosador De 4 bar No máximo Se precisar Tudo vai ser Como é que o cara Está fazendo o chip Às vezes o pessoal Compra um chip No Mercado Livre Mete no carro É o chip da lua Teve esse chip da lua Sem limite de corte Sem limite de nada E o carro anda muito Cara Anda Mas Vai quebrar o carro Não vai durar Ah mas o carro É para dar pau mesmo Tá Você tem que entender o seguinte Se você usa o carro Como um carro de corrida Você tem que dar manutenção No carro de corrida É fato Se você achar Que vai fuçar No carro todo Ainda que você tenha feito Ah é tudo forjado Tudo bonitinho Não vai você achar Que o carro vai durar Igual um carro original Porque não vai Primeiro que você usa Igual um piloto Às vezes os caras Nem são pilotos E outro que você exige De mais o carro Então E no dia a dia Não vai virar Ah mas esse motor X foi consagrado Para o Endurance Tá Mas é outra questão Tá Se você quer Patrocinar O Endurance Vai nessa Faz isso Então vamos lá Outra coisa Que é muito Erróneo Adotado nesses carros Aqui É são juntas Esse carro Tem juntas Similares Aos demais Eais 111 Tem Mas algumas juntas Dele são específicas Por exemplo Junta de turbina Ele é o único turbo A junta dele é única Junta de coletor de emissão Porque o coletor de emissão Dele é único Nenhum outro Volvo que saiu Com esse coletor de emissão É só dele Por isso a junta dele É diferente São juntas Que tem que ser observadas Porque fica vazando Porque fica dando Falsa entrada de ar O que é falsa entrada de ar É ar entrando Por onde não deveria entrar Esse carro O ar tem que entrar Pelo corpo de borboleta O trotobary Aqui O TBI Tá Que é aqui É por onde o ar tem que entrar Vindo da turbina Passante Pela essa mangueira De pressurização Pelo intercooler Por aquela mangueira Lá na boca da turbina Se tá vindo ar De outro lugar A não ser daí E da linha do canister Que é os vapores do cárter Que eu vou falar Ele vai dar Falsa entrada de ar Por exemplo Por aqui Pelo reparo dos bicos Ou pela própria junta Daí nunca ele vai ficar liso mesmo Aí o pessoal Ah meu carro Não presta Esse gominho Não presta Vou vender Venda pra alguém Que queira mexer Ele dá trabalho Ele é sensível Ele é Mas ele funciona bem